Salve, salve família! Como é que vocês estão aí do outro lado da telinha? Muito boa tarde, boa noite, bom dia pra todos aí que estiver assistindo. Hoje a gente tá voltando com o vlog, finalmente pro canal, pra você que não me conhece, meu nome é Jean Tomps. E como vocês puderam ver no título do vídeo, hoje eu vou estar trazendo aí o vlogzão do meu treino da academia. Valeu, tô aqui no terraço de casa aqui, aulas e palestras, visãozinha boa aí, pra trazer um conteúdo um pouco diferente. Valeu família! Vou estar trazendo o vídeozão do meu treino, hoje eu vou estar treinando costas, bíceps e pernas. Tá bom? Quem quiser aí pegar os treininhos, fica à vontade, é uma dica que eu passo pra vocês, filma aqui mãe. Eu tô usando um tênis pessoal, ó, se for ver ele, ó, a parte de baixo, é sola que dá o nome, né? A sola? Então, a sola dele é reta, é muito bom fazer agachamento, só não prejudica a sua coluna. Valeu? Então, tô indo, vou estar treinando lá no outro lado da ponte lá, ó. Lá em Niterói, hoje eu vou estar treinando, vou ter treino de basquete lá. E meu amigo, ele manda na Smart Fit, então ele tem aquele plano que ele pode estar chamando os amigos. Então eu vou lá, já que ele deu essa moral, né? Academia é padrão, pá. Então vai ficar maneiro lá o vlog pra vocês, valeu? Espero que gostem, acompanha aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal. É nóis, família. Tamo junto. Tamo, por favor. Esqueça tudo, por favor. Chegamos, Smart Fit, aqui em Niterói. E é isso, rapaziada, acompanha o treininho aí. Valeu, vamos que vamos. Mães. E é isso, rapaziada, acompanha o treininho aí. Então, família, esse primeiro exercício é puxador frontal. O movimento é semelhante à barra fixa, pegada pronada. Muito bom o exercício pra poder ganhar dorsal, valeu? Acompanha aí, família. Tamo junto. Tamo, Bruno. Família, esse segundo exercício se chama puxador no triângulo. Uma pegada neutra. É uma boa opção pra trabalhar a musculatura dorsal, deixando mais forte e um pouco mais volumosa também. Valeu, tamo junto. Indico pra geral, hein? Esse exercício, galera, se chama remada na máquina. Muito bom pra ajeitar a postura e crescimento das costas. Ajuda também no ombro e um pouco de bíceps. O quarto e último exercício que eu faço é o pull down com corda. Exercício que eu faço há pouco tempo, mas que tem notado já uma grande diferença, galera. Indico bastante também. Galera, iniciando agora, na minha opinião, os melhores exercícios que eu mais gosto de fazer. Esse aí, todo mundo conhece, bíceps conter, alternado. Muito bom ali. É sempre importante estar esticando o braço quando for descer. E é isso aí, galera. Segundo e último exercício de bíceps é o rosca direta no cross. Muito importante também fazer bem concentrado, subir forte, descer devagar e sempre esticar o braço. Família, poder trabalhar bem o bíceps. Família, dando início agora ao treino de perna, um treino que eu não gosto de fazer nem um pouco, mas que é muito necessário. Primeiro exercício é o agachamento barra livre. Não coloco muita carga porque é início de treino, mas o agachamento livre, é conjugado. Valeu, pessoal. Muito bom exercício aí pra ganhar glúteo, posterior. Trabalha praticamente a perna toda. Valeu? É isso. Próximo exercício, leg press 45. Exercício muito bom, família. Ganhar aquele quadríceps posterior, muito bom mesmo. Vamos que vamos que tem muita coisa por aí. Vamos lá. Família, esse agachamento aí eu não faço a mínima idade de qual é o nome. Meu amigo que me chamou pra fazer ele, eu fui pra poder testar, acabei gostando e é isso aí. Valeu, se tiver na sua academia pode fazer que é muito bom. Próximo exercício, as duas cadeiras mais conhecidas na academia. Primeiro é a flexora e a outra extensora. A flexora você trabalha a posterior e a extensora o quadríceps. Família, os últimos exercícios agora do treino de perna. Cadeira adutora e abdutora. A adutora trabalhando a parte de dentro da sua perna, a área da coxa e a abdutora trabalhando o glúteo, naquele peaks. Valeu, tamo junto, família. Muito obrigado a todos. Rapaziada, finalizado o treino. Primeiro treino do dia, agora eu vou pro segundo, valeu. Agora o treino de quadra, basquete, pino central, Niterói também. É isso, rapaziada. Só um pouquinho do treino, valeu. Se quiser a parte de dois, deixa a meta de 100 likes aí que a gente traz. Aí, dá um fraude. Valeu, tamo junto, rapaziada. Se inscreve aí. Deixou fortão, mano. Obrigadão, valeu. Valeu, valeu. Tamo junto. É isso, rapaziada. Vamos pro segundo a parte do treino, hein. É nóis. Então, família, basicamente isso. Valeu, pouquinho da minha rotina, academia, treino. Se quiser um pouco no meu treino, é só deixar o like aí. Se a gente bateu a meta, eu trago a parte de dois. Muito obrigado a todos que acompanharam, valeu. Tamo junto. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe. Não esquece de se inscrever no canal. Falta pouco aí, pra gente bater 10 mil. Valeu. É nóis, família. Grande abraço. Tamo junto. Deus abençoe. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.